Boa tarde, meu nome é... Atendi seu amigo aqui no café antes de ontem E eu fiquei toda marcada A Paris cancelou o resto da minha semana de trabalho Porque tava impossível atender assim Tem que estar toda lisinha Cara Porra Ele bateu com um pau Na bunda da mina, né? Não é possível, porra Ela começou a me impedir no seu... Não, não com esse tipo de pau, porra Calma, não Não, porra Oh, pelo amor de Deus Depois 10, 20, 30